Bom pessoal, continuando aí na aula de hoje agora sobre componentes simétricas. Na aula passada a gente tinha parado aqui, nesse exemplo, que a gente tinha mostrado para vocês aqui como a soma das componentes de sequência aqui de um sistema trifásico desequilibrado, como a soma deles ali poderia resultar nas correntes de fase reais do sistema desequilibrado. Nessa aula vamos começar agora no exemplo 2, tá? Que ele mostra aqui uma carga equilibrada ligada em Y com o neutro aterrado e essa carga ela perde uma das fases de alimentação, uma situação ali que pode acontecer, bem comum. Aí ele perde para determinar as componentes de sequência da corrente desequilibrada. Porque quando a carga perde, aqui uma das fases, a corrente passa a ser automaticamente desequilibrada, né? Porque uma fase eu tenho zero, nas outras duas eu tenho as correntes equilibradas, mas na terceira eu tenho zero. Então o sistema da corrente IP que está passando aqui nas fases, ela é definida por esses três valores aqui, o IA é 10 ângulo de zero, o IB é zero, né? Que foi a linha que foi cortada, e o IC é 10 ângulo de 120. Como tem o neutro aqui, tá? Vocês podem notar claramente aqui que vai ter corrente neutro, porque a corrente elétrica aqui é 10 ângulo de zero e aqui é 10 ângulo de 120, né? Se fosse 10 ângulo de zero e 10 ângulo de 180, né? Que é o que aconteceria aqui se não tivesse o neutro aqui, aí a corrente elétrica de neutro seria nula. Mas como ele existe aqui, né? E como as correntes não estão defasadas a 180 graus, então vai ter uma soma aqui, né? Segundo a lei de Kirchhoff, né? Se tu fizer 10 ângulo de 120 mais 10 ângulo de zero vai dar um valor aqui, que vai ser a corrente de neutro, né? Então, como é que a gente descobre as componentes de sequência, tá? Primeiro, para a sequência zero, a gente utiliza essa expressão aqui, que foi deduzida na aula passada, né? Na primeira aula. Então, o I0 é simplesmente um terço da soma das componentes das correntes de fase IA mais IB mais IC. Aqui está o IA, aqui está o IB e aqui o IC. Divido por 3, vai chegar a 13,33 ângulo de 60, tá? Então, qual que seria a corrente de neutro? Que é a corrente de neutro, que é IA mais IB mais IC, ela é igual a 3 vezes IA0. Se eu multiplicar esse cara aqui por 3, eu tenho a própria corrente que teria aqui de neutro, né? Que seria 10 ângulo de 60. A sequência negativa, então, é dada por essa expressão aqui, né? Que nem a gente já viu. Então, eu simplesmente pego aqui, coloco o IA aqui nessa fórmula, pego o IB, multiplico por A². Lembra que o A² era um ângulo de 240, né? Mas, como a corrente B aqui, ela é zero, então, esse termo aqui vai virar zero. E o A é um ângulo de 120. Então, um ângulo de 120 vezes 10 ângulo de 120, que é o IC, né? Simplesmente multiplica os módulos, um vezes 10 fica 10, e soma as fases, 120 mais 120. Se eu somar esses três aqui, dividir por 3, vai chegar a 13,33 ângulo de menos 60 para a corrente de sequência negativa. E a corrente de sequência positiva é dada por essa expressão aqui, tá? Então, é simplesmente o IA. Então, aqui está o IA. A vezes IB, né? IB é zero, então, aqui fica zero. E A², que é um ângulo de 240, vezes o IC, que é 10 ângulo de 120. Vai me resultar nesse valor aqui. Corrente de sequência positiva. Então, determinamos já agora as três correntes de sequência ali que formam, né? Que descrevem aquele sistema trifásico desequilibrado quando ele perde uma fase de alimentação. Agora, a questão das impedâncias de sequência, tá, pessoal? O que são impedâncias de sequência? Uma impedância de sequência é a impedância que um dispositivo elétrico qualquer apresenta à frente à aplicação de um conjunto de tensões em sequência positiva, depois em sequência negativa e depois em sequência zero. Então, quando eu digo aqui um dispositivo elétrico qualquer, né? A gente sabe que os dispositivos ali, os principais do sistema elétrico de potência, que são os geradores, os transformadores e as linhas, né? E as cargas, elas são ensaiadas ali, né? O ensaio é feito aplicando as condições de sequência positiva, de sequência negativa e sequência zero. Então, são três ensaios que são feitos. Tá? Na sequência positiva, eu pego o componente que eu quero ensaiar, né? Que nem eu falei, pode ser um transformador, um gerador, uma linha, etc. Aplico a sequência ABC nele, né? A sequência positiva. Mestre a corrente elétrica com a tensão e a corrente e descubro a impedância. Aí, depois, eu aplico condições de sequência negativa, né? Que é a sequência inversa. Aplico a sequência CBA. Tenho a tensão, mestre a corrente ali. O dispositivo vai estar consumindo. Eu tenho a impedância de sequência negativa dele. E para a sequência zero, eu uso três fontes de mesma tensão e mesmo módulo e mesma fase, né? Aplico ali no elemento qualquer do sistema, mestra a tensão, mestra a corrente ali. Então, determino com isso a impedância de sequência zero, né? É isso que é a questão. Uma determinada impedância de sequência, ela se opõe à passagem da sua respectiva corrente de sequência, né? Então, a impedância de sequência positiva se opõe à passagem da corrente de sequência positiva. Sequência negativa com sequência negativa e Z sequência zero com sequência zero. Então, ó, impedância de sequência de cargas, tá? Vamos dizer que eu tenho no sistema trifásico, equilibrado aqui, uma carga aqui em Y, né? Com o neutro aterrado. Como é que eu modelo essa carga aqui no modelo de sequências, né? Aqui eu tenho, então, o modelo de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa dessa carga trifásica. Eu pego uma fase aqui, tomo como referência, por exemplo, a fase A. E para a fase A, eu faço o modelo de sequência zero, modelo de sequência positiva e o de sequência negativa aqui dessa carga, né? Aplico, como eu falei, como é que eu faço esse ensaio? Eu aplico aqui primeiro a sequência ABC, né? Mestre a corrente ali, tenho a tensão aqui da fonte que eu vou aplicar, descubro a impedância. A impedância aqui, ó, por exemplo, para a sequência positiva, ela é o próprio valor do ZY que tem aqui, né? Porque essa é a impedância ali que a carga vai apresentar frente à aplicação de um conjunto de tensões trifásicas, né? Equilibrados. Já a sequência negativa, se eu aplicar ABC ou CBA aqui nessa carga, não importa, né? Ela vai apresentar a mesma impedância. Se eu colocar sequência positiva ou colocar tensões de sequência negativa aqui, a carga vai apresentar exatamente a mesma impedância. É por isso que a impedância de sequência positiva e a de sequência negativa de uma linha, né? De uma carga aqui, de uma impedância. Elas são exatamente iguais. Já de sequência zero, tá? Eu aplico três tensões aqui de mesmo módulo e mesma fase. Aí significa que eu vou ter três correntes em fase. Essas três correntes aqui, cada uma delas eu vou chamar de IA0, né? Então, eu vou ter a corrente IA0 aqui, corrente IA0 aqui e IA0 aqui na fase B. As três vão se encontrar aqui nesse ponto, vão se somar, porque elas estão em fase. E aí a corrente 3, eu vou ter uma corrente aqui que vai ser 3 e 0, né? Você tem I0 vindo de cada uma das fases. Aqui no neutro eu tenho IN igual a 3 e 0, tá? Para mim, representar aqui no modelo de sequências a mesma queda de tensão que eu teria aqui no modelo real, tá? Que eu estou utilizando aqui. Então, esse é o modelo de fases, o modelo real e aqui o modelo de sequências. Como eu sei que eu tenho 3 vezes o I0 aqui passando, e no modelo de sequências ele é um modelo por fase, né? Então, aqui eu não posso botar 3 e 0, eu coloco só I0, que é o modelo para uma fase. Em compensação, na impedância de neutro aqui Zn, eu coloco ela multiplicada por 3. Aí quando essa corrente passar aqui, né, por essa impedância, ela vai gerar uma queda de tensão que é 3 e 0 vezes Zn, que é a mesma queda de tensão que ela estaria gerando aqui na condição real aqui, né, de ensaio. Quando essa corrente 3 e 0 aqui estaria passando aqui nessa impedância Zn. E como a corrente I0 aqui, ela passa, né, como nas fases aqui, na impedância Zy, que é a impedância das fases, eu tenho só I0 vindo de cada uma das fases, então aqui eu simplesmente repito o meu Zy aqui, né, como ele fica aqui, para uma fase só ele fica aqui do mesmo jeito que está. Então, a mesma queda de tensão que eu teria aqui, eu tenho aqui no ensaio de sequência 0 real, tá? A mesma que eu tenho aqui no modelo de sequências. Então, a impedância aqui vista pelo V0, né, é simplesmente Zy, que é essa daqui, mais 3 vezes a impedância de nêutro, 3 vezes Zn. Para a sequência positiva, né, se eu aplicar um conjunto de tensões equilibradas aqui, a corrente no nêutro aqui, ela vai ser nula, a única impedância que o gerador vai ver vai ser essa daqui, então aqui simplesmente Zy, né. É a mesma coisa para a sequência negativa. Agora uma carga Y sem nêutro, o que acontece? A impedância de aterramento aqui, ela tende ao infinito, né, porque o nêutro está aberto. Então, se eu fizer esse cara aqui tende ao infinito, é a mesma coisa que dizer que ele está aberto. Então, esse aqui que acaba virando aqui o modelo de sequência 0 aqui para a carga Y aqui sem o nêutro, né, sem retorno aqui de corrente pelo nêutro. Para a sequência positiva e para a sequência negativa não muda nada, né, porque eu vou ter exatamente as mesmas correntes elétricas. Antes aqui nenhuma corrente retornava pelo nêutro, né, quando eu aplicava esses dois ensaios aqui, aqui também nenhuma vai retornar pelo nêutro. Então, a impedância de nêutro aqui, ela nem apareceria aqui nesse caso aqui, né. E a impedância de sequência, a rede de sequência positiva e a rede de sequência negativa ficam exatamente iguais aqui a que era no caso aí do Y com o nêutro, né. Bom, quando a gente fala agora da carga em triângulo, tá, aqui eu tenho uma carga em triângulo, eu aplicando aqui o ensaio de sequência 0, aqui três tensões de mesmo módulo aqui, mesma fase, se vocês notarem aqui, ó, eu vou ter a mesma tensão e mesmo módulo e mesma fase aqui nos três terminais, não tem possibilidade de passar corrente elétrica. Ou seja, a tensão nesse ponto aqui é igual a tensão nesse ponto, que é igual a nesse ponto, igual a nesse ponto, não tem diferença de potencial aqui nas impedâncias da carga. Então, a impedância que a fonte enxerga é infinita, né, a corrente é zero. O modelo de sequência 0 acaba virando isso daqui, né, o modelo aberto aqui, né. E, aliás, antes de aplicar o ensaio, né, carga em triângulo, a gente passa ela para o equivalente em Y, né. O que é pegar uma carga em triângulo equilibrado e passar para o equivalente em Y? Dividir, né, fazer o desenho dela em Y com um Z aqui, cada um desses Z aqui dividido por 3, tá. Você vai lá do teorema, lá da transformação estrela-triângulo, né, se vocês não lembrarem ali, vocês podem dar consultando, mas simplesmente aqui a carga equilibrada em triângulo, né, o equivalente dela em Y, né, é simplesmente o Z delta aqui dividido por 3, tá. O modelo aqui é por fase, tá, geralmente a gente está falando de cargas aqui em Y, então é conveniente que a gente passe desse modelo aqui em triângulo para o modelo em Y e depois aplique o ensaio, né. Aí eu vou ter essa rede aqui de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero aqui para a minha carga aqui em triângulo, né. Quando isso aqui virar um Y equivalente, esse Y também não vai ter neutro, né, porque ela veio aqui de uma carga, ela é resultado do fruto da transformação de uma carga em triângulo. Então, como ela não tem neutro também, novamente aqui, outra justificativa aqui para o modelo de sequência zero ficar aberto, né. Bom, vamos ver agora um outro exemplo aqui, tá, que foi retirado do livro, diretamente aqui o exemplo, né, foi isso que está em inglês aqui, foi retirado direto do livro. Ele fala aqui, ó, que uma carga em Y, tá, balanceada aqui, ela foi conectada em paralelo com uma carga em delta, tá, que corresponde a um banco de capacitor, tá, então um banco de capacitor conectado em triângulo e uma carga balanceada em Y. Essa carga balanceada em Y, ela tem essa impedância aqui de fase, 3 mais J4, e ela tem o neutro aterrado através dessa impedância aqui, ó, dessa reatância indutiva de 2 ohms. Então, uma carga Y com neutro aterrado. O banco de capacitor tem a reatância de 30 ohms por fase, e aqui ele pede para desenhar as redes de sequência para essa carga calcular as impedâncias de sequência, tá. Então, como é uma carga em paralelo, uma triângulo em paralelo, em paralelo com uma estrela, eu vou pegar a carga em triângulo, que é o banco de capacitores aqui, e vou representar ele como uma carga Y equivalente, né, que nem eu acabei de falar, é só a gente dividir por 3. Então, essa daqui é a impedância do banco, tá, de capacitores em delta, divido ela por 3, e coloco ela em paralelo aqui com a carga que está em Y. Por que que aqui ficou aberto, aqui no banco aqui, porque ele estava em delta, né, quando ele passar para Y, esse Y não vai ser aterrado, né, ele vai estar sem aterramento, então isso daqui fica aberto. Já como a carga, ela era com a impedância de aterramento, ó, ela é uma carga, uma carga, a carga Y, aliás, ela é com impedância de aterramento, e essa impedância é 2 ohms, aqui aparece o 2 ohms, aqui multiplicado por 3, né, pelos motivos ali que a gente já viu anteriormente, né, tem que multiplicar a impedância de neutro por 3. E aqui a impedância de fase normal, né, já para a sequência positiva, sequência negativa, eu tenho só a impedância de fase, que é essa daqui, né, para a carga em Y, e essa daqui para a carga em triângulo ali, que foi, né, repassada para o seu equivalente em Y. Então, aqui a impedância que a fonte enxerga, aqui a corrente vai estar aberta, a impedância que a fonte enxerga é simplesmente essa daqui, 3 mais J10. A impedância que a fonte enxerga aqui é o paralelo dessas duas aqui, então, a impedância de sequência positiva é o paralelo de 3 mais J4 com menos J10 aqui, né, divide 30 por 3 aqui, fica J10, faz o paralelo, vocês vão obter exatamente esse valor aqui, 7.45 ângulo de 26. E aqui é exatamente a mesma impedância, né, como eu falei, para uma carga passiva aqui, a impedância de sequência positiva é sempre igual à de sequência negativa, tá. Isso vale também para os transformadores. E essa dedução ali, né, ela foi feita ali, também em cima daquelas aulas que eu tenho lá na minha lista de vídeos sobre curto-circuito no sistema elétrico de potência. Então, eu falei também lá de componentes simétricas e lá também eu mostro todos os ensaios que são feitos ali nos transformadores, linhas e geradores ali para obter ali as impedâncias de sequência, né. Falando agora do gerador síncrono, tá, por último, o gerador síncrono é o elemento ativo do curto-circuito, tá, porque ele é o único elemento que alimenta o curto-circuito, né, que fornece potência ao curto-circuito, né, do sistema elétrico. E ele é o único elemento que possui três impedâncias de sequência, tá, que é de sequência, aliás, três impedâncias de sequência positiva, que é a impedância subtransitória, transitória e de regime permanente. Por que que isso acontece? Porque na saída do gerador, quando eu aplico um curto-circuito, né, a reatância dele vai caindo aqui. E aí ela tem essa fase subtransitória, que é exatamente depois do curto, a fase transitória que vem um pouco depois, a fase de regime permanente, tá. Pra estudos de fluxo de potência, a gente utiliza sempre a reatância de regime permanente, né, que é a reatância síncrona do gerador, aquela tradicional lá que o fabricante nos fornece. Pra estudos de estabilidade transitória, a gente utiliza a impedância de sequência positiva transitória do gerador e pra estudos de curto-circuito, a gente utiliza a impedância subtransitória, tá, a impedância de sequência positiva subtransitória. Porque o curto-circuito aqui, ele geralmente tem que ser interrompido logo nessa fase aqui inicial, que é a fase subtransitória. Então, pra gente saber a magnitude da corrente logo após o curto-circuito, né, no instante T igual a zero mais, nos interessa a gente utilizar a impedância subtransitória de sequência positiva do gerador. Já pra sequência negativa e sequência zero, né, quando a gente faz o ensaio no gerador, a gente tem apenas uma impedância, não tem três impedâncias aqui, né, quando faz esse ensaio. Então, tem só uma de sequência negativa e uma de sequência zero que são basicamente também utilizadas ali em problemas de curto-circuito, né, análise de curto-circuito. Pra estudo de fluxo de potência, só nos interessa a de sequência positiva, né, e de regime permanente, né, aquela que vai estar acontecendo aqui quando o T atende infinito, né, regime permanente. E, normalmente, então, o conjunto de tensões trifásicas equilibradas é produzido na máquina e, portanto, a tensão nos modelos de sequência, ela existe apenas no modelo de sequência positiva. Porque se a máquina é síncrona, o gerador síncrono, ele é uma máquina equilibrada, que produz tensões equilibradas, né, na sua saída, que é o que acontece normalmente, então, a única, se a gente lembra que se a gente submeter um sistema trifásico de tensões, análise de componentes simétricas, a gente vai ter que só o sistema de sequência positiva é que é não nulo, né, é que é igual ao próprio sistema original. Já a sequência zero e a sequência negativa vão ser nulos, né, então, por isso que no modelo, ó, aqui no modelo de sequência zero e no modelo de sequência negativa, eu não tenho nenhuma tensão aqui sendo representada aqui nos diagramas, né, e, portanto, eu tenho só no diagrama de sequência positiva, que é a própria tensão original aqui do gerador aqui, tensão de fase dele. Então, aqui tem o modelo trifásico dele, tá, e aqui o modelo em componentes de sequência para uma fase, tá, sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, sendo que só na sequência positiva eu tenho essa tensão EG1 aqui, que é igual à própria tensão aqui da interna da fase aqui, é A, né, porque é um conjunto de tensões trifásicas equilibradas. Então, isso daqui no diagrama de componentes de sequência acaba virando aqui, resultando aqui só numa tensão aqui no modelo de sequência positiva do gerador. Então, na próxima aula a gente vai ver ali os, a gente vai ver ali mais dois, os dois últimos exercícios ali, né, que vai ser em relação ao gerador síncrono, tá, para isso ela não ficar muito grande, termina então com os dois últimos exercícios ali faltantes ali para a gente terminar essa série de componentes simétricas. Então, até a próxima aula, obrigado por assistir, valeu!